Olá amigos e amigos do nosso canal, eu me chamo Marcos e hoje venho trazer a história da apóstola do Espírito Santo, a Beata Helena Guerra. Pois bem, vamos para a sua biografia. Helena Guerra nasceu na cidade de Lucca, Itália, no dia 23 de junho de 1835. Desde menina, mostrou inteligência, acima da média, especialmente para o estudo das línguas e das artes. Falando o dialeto de sua região, ela estudou e aprendeu em casa a língua italiana. Depois, ainda em casa, estudou e aprendeu o latim, o francês, além de pintura e música. Em 1854, quando tinha 19 anos, Helena Guerra aprendeu a enfermagem e foi prestar seus serviços a doente com cólera. Aí, além de demonstrar caridade cristã para com todos, aprendeu sobre a fragilidade da vida, assistindo a morte de tantas pessoas. Três anos depois, talvez devido ao contato com tantos doentes, ela contraiu certa doença misteriosa que a fez ficar de cama durante quase oito anos. Neste oito anos de enfermidade, Helena Guerra dedicou-se à oração e ao estudo. Estudou especialmente os padres da igreja, que são aqueles santos e sábios teólogos dos primeiros séculos da igreja. Eles são os responsáveis pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento da doutrina católica. Helena Guerra sabia que estudar os padres da igreja é beber na fonte da nossa fé. Esse estudo foi determinante para o futuro da Beata Helena Guerra. A partir dele, e alimentada pela doutrina dos santos padres, ela criou entre os amigos que a visitavam um grupo que ela chamou de amizade espiritual. Esse grupo a ajudou a perceber e projetar um tipo de vida religiosa contemplativa. Em 1865, Helena Guerra ficou curada de sua doença misteriosa. Em 1870, por graça de Deus, assistiu à sessão do Conselho Vaticano I. Depois desse evento, voltou com mais fervor para Luca. Lá, deu início à formação de uma comunidade religiosa feminina. Sua obra teria como patrona Santa Zita, de quem era muito devota. O carisma da obra nascente ia ao encontro de uma grande necessidade da época, a educação dos jovens. Nessa primeira comunidade, elas não faziam votos, como nas congregações religiosas. As mulheres eram voluntárias, vindas da área da educação e que se dispunham a colocar sua experiência a serviço de jovens carentes. A Beata Helena Guerra escrevia pequenos livros inspirados para a catequese, orientação espiritual e aprofundamento da fé para todos os membros da comunidade. Vale ressaltar que a Beata Helena Guerra foi a professora de Santa Gema de Galgani, a qual teve uma grande formação e grande experiência mística. A obra de Deus crescia e cada vez mais pessoas a procuravam de uma vida plena e de prestar um serviço importante para a sociedade. Os beneficiados pela obra destaca-se a adolescente Gema Galgani. Ela foi acolhida pela comunidade, foi preparada e fez sua primeira comunhão em 1887. Anos mais tarde, ela tornou-se uma grande santa, a santa dos estigmas. Alguns anos depois, a comunidade foi reconhecida oficialmente como a congregação religiosa. Beata Helena Guerra, como sua fundadora. A missão continuou em lucro, atendendo crianças, adolescentes e jovens se necessitados. Um grande número de voluntários fizeram os votos, tornando-se freiras e entregando-se ao serviço de Deus. O fato de a comunidade se tornar congregação motivou o Madre Helena a colocar em prática algo que o próprio Deus havia despertado em seu coração, onde conduzia a comunidade e os fiéis a um conhecimento mais eficaz da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Por isso, ela escreveu várias cartas ao Papa Leão XIII, dissertando inspiradamente sobre a necessidade da Igreja retornar ao Espírito Santo, de conhecer melhor o que Deus quer habitar nos corações dos fiéis e de seus dons maravilhosos. O Papa Leão XIII viu nas cartas da Beata Helena Guerra uma palavra de Deus para a Igreja, tanto que alguns anos depois a pessoa do Espírito Santo foi vivamente celebrada, anunciada e estudada pela Igreja. Leão XIII escreveu três locumens convocando os católicos de todo o mundo a estudarem, refletirem e rezarem pedindo as luzes do Espírito Santo. O Papa foi tão tocado pelas cartas da irmã Helena Guerra, que deu à congregação que ela fundara o nome de Obreiras do Espírito Santo. A mensagem inspirada da Beata Helena Guerra foi acolhida pelo Papa como um dom de Deus para a Igreja. Na comunidade Luca, porém, a maioria das irmãs ficaram contra ela e suas ideias, chegaram ao ponto de retirar da direção da obra que ela mesma fundara. Foi um tempo de sofrimento e muita humilhação. As poucas irmãs que eram fiéis confortaram seu coração. E com a ajuda do Espírito Santo, ela aceitou o sofrimento, com um espírito de humildade e muito amor e zelo. Aquele amor que ela nunca deixou de oferecer a todos. O Sábado Santo era um dia muito esperado pelas irmãs Obreiras do Espírito Santo, porque, pela primeira vez, receberia o hábito da congregação recém-fundada. E aconteceu que, logo depois de receber seu hábito, a irmã Helena Guerra entregou sua alma a Deus. Helena morreu no dia 11 de abril de 1914, Sábado Santo, com um grande desejo no coração de ver os cristãos modernos tomando uma consciência da presença e da ação do Espírito Santo em suas vidas. Condição indispensável para um verdadeiro renovamento da face da terra. Ela foi sepultada na igreja de Santo Agostinho, na cidade de Luca. Elevada a honra dos altares, em 26 de abril de 1959, justamente o Papa a definiu apóstola do Espírito Santo dos tempos modernos. Assim como Santa Maria Madalena foi apóstola da ressurreição e Santa Maria Margarida Alacoque, a apóstola do Sagrado Coração. Em 1959, ela foi proclamada Beata pelo Papa João XXIII. Inspirada pelos escritos da Beata Helena Guerra, João XXIII convocou o Conselho Vaticano II, espalhando por todo mundo a oração ao Espírito Santo, pedindo que ela renovasse a igreja com as maravilhas de Pentecostes. Vamos citar aqui cinco frases inspiradoras da Beata Helena Guerra sobre o Espírito Santo. A primeira, o Espírito Santo é a tua vida e tu não podes fazer nada de bom sem ele. A segunda frase, é o Espírito Santo que faz os santos. Aspirar a tão grande destino, a não ser devoto do Espírito Santo, é uma contradição. A terceira, é o Espírito Santo que com sua onipotente virtude, realiza em nós aquele bem que às vezes nos parece impossível e não exige de nós, senão a cooperação. A quarta, a novena do Espírito Santo, não se deve fazer apenas com preparação para a festa do Espírito Santo, mas também quando temos maior necessidade das suas luzes para não errar em coisas importantes. A quinta e última, o Espírito Santo vem e depois sobrevém em nós em todas as comunhões bem feitas. Pois bem, meus irmãos e irmãs, finalizamos com a oração feita pelo Papa João XXIII, a oração do Espírito Santo, pedindo que suas luzes venham habitar em nossa alma, a nossa árvore que é pobre, mas sedenta da luz do Espírito Santo, para que não erremos como uma bússola que nos conduz ao caminho certo, o caminho da salvação, o caminho de comunhão a Deus. Pedimos em seguida, coração da Ave Maria, a graça de Nossa Senhora de sempre nos batizar no seu amor, com sua graça, e para que nós não erramos o caminho da salvação, que é a porta estreita. Rezemos. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito Santo e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Santa Gia Magalgani, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo. Fique com Deus, com as bênçãos da Vinha e Aventurada Virgem Maria. Amém.